A gente começa falando da nossa Águia do Vale, na estreia do técnico Sérgio Guedes, no comando do São José. O time não se apresentou bem não, hein? Ficou no empate sem gols no Martins Pereira e o treinador já viu que terá muito trabalho pra ajeitar a casa. O nosso repórter Paulo Ricardo esteve no Martinsão e conta pra você como foi o jogo de estreia contra o Santo André. E olha, foi o Oxo em 0x0. As imagens são do nosso Renan Rosa, o nosso sabiazinho. Solta, Matheus! Um confronto com várias expectativas. São José e Santo André chegaram para a partida com a mesma campanha. Uma derrota e uma vitória dentro da competição. E por ser um confronto direto, a vitória era importante pra ambas equipes. Pelos lados do São José, estreia no banco de reservas. Sérgio Guedes comandaria o time pela primeira vez. E de cara, promoveu mudanças. A volta do goleiro Ariel e do atacante Jackson. Mas foi o Ramalhão quem começou melhor. Que nesse escanteio quase abriu o placar para os visitantes. A Águia rodava a bola no campo de defesa e tinha dificuldades para armar as jogadas ofensivas. Enquanto isso, o time do ABC criava as oportunidades. João Marcos recebeu o passe em profundidade e com a canhota balançou a rede pelo lado de fora. O São José respondeu pela direita. Léo Santos bateu cruzado e por pouco Jackson não aproveitou. E o Ramalhão, sempre bem postado, esperando para um contra-ataque como esse. João Marcos acionou pela direita Alexiel, que sozinho bateu para fora. Pelos pés de Nicolas, o São José tentava assustar. Após tabela com Luiz Thiago, camisa 7 chutou em cima da marcação. Já nos acréscimos, o próprio Luiz Thiago teve uma boa chance. Mas o atacante chutou sem direção, longe. E o primeiro tempo terminou mesmo no 0x0. Na volta do intervalo, o Sérgio Guedes apostou nas entradas do meia João Gabriel e o lateral esquerdo Heitor Roca. As mudanças surtiram efeito e o time melhorou. No chute de João Gabriel, Franco pegou o rebote e por pouco não fez um golaço. O São José apresentava mais volume em campo e por isso o time era parado com faltas. Nesta, João Gabriel quase acordou a coruja, mas ficou no quase. No lance seguinte, Jackson teve a chance. Chapelou o goleiro, mas o Eliton Santana se recuperou no lance e fez a defesa. O Ramalhão não estava morto, pelo contrário. E na bobeira da zaga, Alexiel recebeu esse passe, sozinho. Mas mandou para fora, sorte da águia e azar de Alexiel. O camisa 9 do Santo André mais uma vez saiu na cara do gol. Mas na hora de tirar o 10... A segunda etapa ficou truncada. O São José pouco criava e tentava em bolas longas e no chuveirinho chegar ao gol adversário. Sérgio Guedes então chamou o centroavante Rony. E na primeira oportunidade em campo, o camisa 20 chutou com perigo de fora da área. A águia até que tentava, com João Gabriel levantando na área e Franco não dominando. O São José perdia uma das poucas oportunidades de gol. Com o jogo fraco tecnicamente, o placar não poderia ser diferente. E na estreia de Sérgio Guedes no comando do time, o zero não saiu do placar no Martins Pereira. A gente teve umas 3 a 4 chances claras. Eu tive 3 chances que poderia ter sido transformada em gol. Eu posso sair daqui chateado por não ter feito ou posso sair daqui com o sentimento... Pô, nos dois primeiros jogos eu não tive essa chance, né? Então eu acho que eu vou sair mais com o sentimento de que nosso time melhorou ofensivamente. Precisa melhorar muito, né? Muito. Mas com o sentimento que eu vou ter novas chances e a gente vai fazer o gol. O sentimento de esperança da torcida do São José por uma melhora da atuação coletiva do time na estreia do técnico Sérgio Guedes acabou não sendo correspondida dentro de campo. O time não conseguiu apresentar um bom desempenho e continua sem vencer dentro do Brasileirão da Série D. Não houve a sintonia que poderia propiciar melhores conclusões, mas como foi uma coisa muito recente dentro do contexto todo, eu tenho que dizer que eles procuraram fazer o melhor, entregaram tudo o que eles podiam. Poderiam ter vencido mesmo assim, mas é evidente que a competição, aquilo que a torcida espera, e acho que todo mundo tem como expectativa na competição, é evidente que você precisa ser mais robusto e ter mais consistência e ter uma definição maior. Eu acho que hoje já deu uma amostra de uma forma de jogar que a gente vai implantar. Então se a gente, diante disso, se a gente continuar fazendo, persistir, insistir nisso, e trazer um resultado positivo, eu creio que essa pressão, hoje que é uma pressão, sim, ela vai se transformar em incentivo, talvez no momento oportuno, e a gente vai crescer na hora certa do campeonato. Agora, Sérgio Guedes terá a semana cheia para trabalhar com o elenco e tentar fazer o São José voltar a encontrar o caminho das vitórias. Se eu ficar dando explicação, explicação, não, a gente tem que chegar após o jogo e dizer o que acontece, mas durante a semana mostrar um caminho diferente daquilo para que a gente não repita, não reedite isso. Muito bem, Brunão, havia a expectativa muito grande aí da estreia do Sérgio Guedes no comando do São José, mas a gente sabe também que pouco tempo para trabalhar, né, muito difícil. São José vem com esse peso de não vencer até então a 10 jogos, né, e você mexendo. Uma quarta-feira que ele chegou, teve uma conversa e já foi para o campo treinar. Por mais que ele conheça, tenha o conhecimento do futebol, conhecimento de alguns jogadores, é difícil você fazer uma mudança drástica que o time não vinha jogando bem e começa a jogar por música de uma hora para outra. Já deu para ver que no segundo tempo o São José deu uma melhoradinha com a entrada do Heitor Roca, que eu acho que tem que ser titular da equipe do São José pela lateral direita, e o João Gabriel, que era muito questionado pela torcida, entrou melhor, pelo menos em relação ao que estava, mas em termos de competição ainda não foi aquilo que se esperava. É, a gente falava aqui na sexta-feira que o torcedor tinha que ter um pouco de paciência com o Sérgio Guedes, porque não ia golear logo de cara, fazer cinco no primeiro tempo, fazer uma blitz, porque ele chegou na quarta-feira, se treinou, acho que não deve nem ter treinado na quarta-feira, treinou mesmo com o time na quinta-feira e talvez tenha feito um treino na sexta-feira. E só, agora, hoje deve ser folga dos jogadores, mas a partir de amanhã deve treinar aí, aí sim ter uma semana cheia pela frente para ele ir, e aí sim ele plantar o que ele pensa de trabalho, de tática, de técnica, para esse time do São José, para o próximo jogo do sábado, aí sim ter uma melhora e a gente poder ver uma melhora desse time do São José. Pois é, e sábado é uma pedreira, né, contra o líder Inter de Limeira, que vem bem aí na competição, jogo complicadíssimo para a equipe do São José. Vamos dar uma olhadinha aqui nos jogos do final de semana, terceira rodada, no sábado, Inter de Limeira bateu o Água Santa 1x0, jogo pegado por lá, Pouso Alegre goleou, patrocinou esse 4x1 no Clássico Mineiro, São José 0x0 com o Santo André e o Maringá, debaixo de vaias, hein, mesmo vencendo o Costa Rica, né, o teórico time mais fraco, junto com o patrocinense aí dentro do grupo, o Maringá botou 4.500 torcedores lá no Willi Davis, venceu 2x0, mas com vaias lá no Paraná, o jogo de ontem à noite. Vamos ver a classificação, como é que ficou? Grupo 7A, Inter de Limeira líder, próximo adversário do São José, o Pouso Alegre com a goleada em cima do patrocinense, assumiu a segunda posição por conta do saldo de gols, Maringá em terceiro e Água Santa seriam os 4 classificados à próxima fase. Santo André, São José, patrocinense e Costa Rica vem abaixo, São José aparecendo na sexta posição com apenas 2 pontos. Você pode ver aí que se na próxima rodada, mesmo o São José vencendo, ele ainda não entra no G4, ou seja, precisa começar a somar pontos, somar com vitórias, 3 pontos, para poder não ficar distante do G4, senão vai complicando. Tem muito jogo ainda pela frente, mas se não vencer, a coisa acaba complicando, né Bruno? É, se dormir no ponto demais, não consegue ter os pontos para conseguir a classificação para a próxima fase, sendo que esse grupo é bastante difícil, bastante complicado, né? Inter de Limeira tem um bom time, o Pouso Alegre mostrou ter um bom time, então, São José, tem que ficar alerta aí e já buscar recuperação no próximo jogo. É, pois é, e detalhe, né? Já fez, vai fazer dois jogos agora em sequência dentro de casa, jogos difíceis, e aí depois vai ter o retorno, vai pegar essa sequência de dois jogos fora também, aí pode ser mais complicado para a equipe do São José. Agora, a gente tem que ver o que o Sérgio Guedes vai avaliar, se vai precisar contratar alguns jogadores, a gente está vendo os clubes se reforçando aí, chegando um ou outro para os clubes que estão disputando a Série D, vamos ver se o Sérgio Guedes vai identificar alguma coisa dentro deste elenco, e o que a gente sabe é o seguinte, se o Sérgio Guedes pedir um jogador, um outro será dispensado, não vai inchar o elenco, não. A gente tem essa informação de bastidor, agora vamos ver se vai ter alguma coisa no mercado, dentro do bolso do São José, para poder contratar e poder resolver a situação, vai depender da avaliação do Sérgio Guedes, que ainda está conhecendo de fato o elenco do São José. Vamos aguardar, vamos ver como é que vai ser essa semana, preparação para o jogo contra a Inter de Limeira, e claro, você vai saber de tudo aqui dentro do Hora do Esporte.